Agora, no Parada dos Esportes, o São José na história, na data de hoje. Boa noite, Antônio Carmo, meus amigos deste Parada dos Esportes. A gente vai lembrar de um jogo que aconteceu no dia 18 de setembro, o ano 1997. O São José disputou naquele ano o brasileiro da Série C. E com uma participação muito aquém do esperado, foi já eliminado na primeira fase da competição. No dia 18 de setembro, o time conquistou uma grande vitória, goleando a Internacional de Limeira por 4x1 no Martins Pereira, que recebeu naquela oportunidade um público de 1.043 pagantes. Os gols do São José foram marcados naquele jogo por Gilson Batata duas vezes, centroavante que rodou por vários times no contexto brasileiro e passou muito rapidamente pela Águia do Vale. Teve uma atuação bem apagada, bem discreta, não foi muito bem não no São José. Mas o destaque fica para o primeiro gol do jogo. Foi marcado por Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Era a segunda passagem do Dorival Júnior pelo São José. A primeira foi em 1988. Naquela época, era conhecido como Júnior. O atual técnico do Brasil deixou a sua marca jogando no Martins Pereira. Aqui você ouve, no relato de Alberto Simões, a emoção do gol de Dorival Júnior contra a Inter de Limeira em 1997. Lá vem Gilson Batata no escanteio, levantou, subiu, Júnior de cabeça, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. É gol do São José, gol do São José, Júnior de cabeça. Júnior faz a alegria da galera. Desviando a cobrança no escanteio por Gilson Batata. Gol de Dorival Júnior, que ajudou o time do São José a vencer a Internacional de Limeira por 4 a 1. Mas não adiantou muita coisa não. Depois, o time teve que visitar a Internacional de Limeira lá em Limeira, na última rodada, em jogo atrasado do primeiro turno. E acabou perdendo por 2 a 1 e foi eliminado da competição, porque era um grupo com quatro times. Não era um mata-mata. Um grupo formado pelo São José, pela Internacional de Limeira, pelo Social de Coronel Fabriciano, de Minas Gerais, e pelo Vila Nova, de Nova Lima também, de Minas Gerais. Um outro destaque, Carmo, também foi o centroavante Leonardo, que dois anos antes foi campeão carioca pelo Fluminense, do técnico Joel Santana, fazendo dupla de ataque com o Renato Gaúcho, hoje técnico do Grêmio, o Renato Guardalupo, técnico da equipe de Porto Alegre. Leonardo veio para o São José em 1997, ficou por aqui em 97, 98. Você se lembra do atacante Leivinha? Aqui de São José dos Campos, irmão do Riquinho, do Juninho, família de jogadores, o Riquinho passou pelo Santanense, passou também pelo São José. Naquele ano, este jogador, o Leivinha, acabou se destacando no futebol amador de São José dos Campos. Teve sua chance na Águia do Vale, jogando no Brasileiro de 1997, na Série C. E ele também deixou seu gol contra a Internacional de Limeira, gol de cabeça, quarto gol, que também foi relatado assim pelo Alberto Simões. Vai para o ataque o São José, aos 43 minutos, Adilson avançando pelo bico da grande área, busca a tabela com Cristiano, recolheu, entrou na área Cristiano, boa bola Adilson, Leivinha de cabeça, gol, 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 gol. É gol do São José, é gol do São José, Leivinha, Leivinha de cabeça, Cuca, legal, 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 Leivinha, completa a goleada da Águia, Leivinha sensacional. É o São José goleando a Internacional de Limeira. Foi uma emoção muito grande para mim ter marcado um gol naquela noite, no Martins Pereira, contra o time da Inter de Limeira. Fiquei muito feliz, muito emocionado mesmo, por ter participado daquele jogo e ter marcado um gol. Foi muito emocionante, porque meus familiares estavam todos presentes, muitos amigos ali presentes, foi uma noite realmente inesquecível. Gol do Leivinha fazia 4x1 para cima da Internacional de Limeira, que teve o Beto, jogador da equipe de Limeira, marcando o único gol da equipe visitante naquela oportunidade. Uma outra novidade também no time da Águia do Vale, era o técnico Ricardo Strade, uruguaio, que foi trazido pelo Dié de Lameiro. Já pela equipe de Limeira, Carmo, a gente pode destacar como mais conhecidos, o jogador Silinho Ponta, que surgiu no 15 de Jaú e teve aí uma boa passagem pelo Santos Futebol Clube. E o técnico Vanderlei Paiva, que foi técnico da Águia em 1983, recentemente falecido. São José 4 Internacional de Limeira 1, jogo acontecido em 18 de setembro de 1997, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. No apito, tivemos a presença do Alfredo do Santos Leiblin. O São José, naquela oportunidade, do técnico uruguaio Ricardo Strade, jogou com Jefferson no gol, Polaco, Rogério, Fernando e Joãozinho pela lateral esquerda, depois a entrada do Emerson, Dorival Júnior, Marcelinho, Cristiano e Gilson Batata, Leonardo, depois o Leivinha e Rivas, depois o Adilson. Já a Internacional de Limeira teve no gol o Pereira, Calu pela lateral direita, Marcos Fábio, Hélio Batista e Luciano, Luiz Henrique, Zelito, Beto depois o Cleto e o Silinho, Valmir depois o Emerson e Júlio César depois o Tigrão. personagens que fizeram esta história, este capítulo do São José na história do futebol, num 18 de setembro de 1997. É isso, Antônio Carmo. Semana que vem a gente vem com mais destaques para falar um pouco da história do São José dentro do futebol brasileiro. Até semana que vem, Carmo. Web Rádio Parada dos Esportes